Hi, guys! Hi, guys! Bora fazer mais uma questão do Enem. Mais uma sim! Quantas forem necessárias para que vocês façam uma belíssima prova e se destaquem dos outros candidatos, fazendo diferença onde? No inglês. Porque muitas vezes você está fazendo prova para a medicina, para a biologia. Todo mundo é bom em biologia, todo mundo é bom em física, todo mundo é bom em química, mas a prova de inglês pode ser aquilo que vai te diferenciar e te destacar na pontuação do Enem ou do vestibular, beleza? Então nunca é demais fazer questão, vir aqui e corrigir com a gente. E essa questão em especial, eu, Débora, considero essa uma questão difícil, tá? Então presta atenção aqui, fica aqui comigo, vamos ver as nuances do texto, vamos tentar identificar qual é a dificuldade que o enunciado e as alternativas trazem para nós. Porque no Enem as pegadinhas se repetem e se você já souber quais elas são, você vai sair melhor do que outros candidatos. Então vamos lá! Enem 2021, a gente tem um texto, olha só, aqui tem Exterior between the museums, entre museus, day, dia, beleza. A gente vê aqui no texto, né, que tem dois nomes, ou seja, são falas de personagens, tem a Celine e o Jesse, tá? E a Celine começa, olha o que ela diz. Americans always think Europe is perfect. Frase fácil para a gente entender. Os americanos sempre pensam que a Europa é perfeita. Também é uma frase que traz algumas palavrinhas diferentes, mas ela tem incognatos, né? Olha só, mas tanta beleza e história pode ser realmente bastante opressivo, né? Você fica, nossa, tem tanta história, tanta beleza que a própria pessoa fica diminuída. Eu vou contar para vocês que eu já senti isso, viu? Eu já estive na Rússia, em Moscou, e quando eu estava na Praça Vermelha, era tanta história, tanta beleza, e os prédios são tão enormes, que a minha sensação de Moscou era realmente de uma cidade que me oprimia. Tudo era muito grandioso. Você entra num metrô e dá até pressão no ouvido de tanto que você desce. Tem arte no metrô. Eu realmente sentia que toda aquela arquitetura e toda aquela história foram quase que feitas para que eu, enquanto pessoa, me sentisse pequena frente a um estado que havia sido tão poderoso. Então eu posso realmente dizer que isso acontece, né? Olha só, então, tanta beleza e história can be really oppressive. It reduces the individual to nothing. Toda essa beleza e toda essa história reduz, mais um cognato, oh, que texto bom. O indivíduo, né, the individual é o indivíduo, reduz o indivíduo a nada. E, como eu disse, foi justamente isso que eu senti. It just reminds you, isso te lembra, all the time you are just a little speck in a long history. Então isso te lembra o tempo todo que você é só uma poeirinha, um cisquinho, numa história muito longa. Where in America, e já nos Estados Unidos, né, na América, You feel like you could be making history. Você sente como se você pudesse estar fazendo história. Be making history, né, fazer história. Então você se sente mais protagonista, né? Você não está lá oprimido pela história e pela beleza do lugar onde você está. E aí a Celine fala, that's why I like Los Angeles. É por isso que eu gosto de Los Angeles. Because it's so, porque é tão. E aí vem o Jesse e completa a frase dela, né? A gente vê que é uma frase incompleta. É por isso que eu gosto de Los Angeles. Because it's so, e aí ela não completa a frase. Por quê? É tão, tão o quê? E aí o Jesse diz, ugly, feia. Ugly é uma palavra que não é cognata, né? Ela não se parece com nenhuma palavra em português, em língua romana. Então anota aí. Você pode fazer um card aqui, ó, com antônimos. A gente tem aqui a palavra beauty, né? De onde vem a palavra beautiful, que é bonito. E a palavra ugly, que quer dizer feio, tá? Então faz um card aí com beautiful e pretty. E o sinalzinho de antônimo e ugly. do outro lado. Então o Jesse, a gente viu aqui que ele acha Los Angeles bem feia. E foi assim que ele completou a frase da Celine. Mas ela disse, no, não. I was going to say neutral. Então ela não ia dizer feio. Ela ia dizer que Los Angeles é neutra. Não tem tudo isso. It's like looking at a blank canvas. É como olhar para uma tela vazia. Canvas é tela, é lona mesmo, tá? É esse tecido, né? De qual é feito a tela onde a gente pinta. E blank é algo que está branco, vazio, né? Como essa mesa aqui, ó. Blank canvas. Eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu acho que as pessoas vão para lugares como Veneza on their honeymoon, na lua de mel delas, to make sure, para ter certeza, make sure, né? É garantir, ter certeza. They are not going to fight, que elas não vão brigar, for the first two weeks of their marriage. Elas não vão brigar quando? Pelas primeiras, nas primeiras semanas, né? Nas primeiras duas semanas do casamento delas. Because, porque, they will be too busy. Elas estarão muito ocupadas. Looking around, olhando para tudo, né? E looking around at all beautiful things. Olhando para todas as belezas, né? Então, ela está dizendo que Veneza é muito bonita, e por isso as pessoas vão para lá. Porque elas vão ficar ocupadas olhando para aquela beleza, e não vão brigar. E ela fala isso em contraponto com o quê? Com Los Angeles, que ela vê como uma tela em branco, um lugar neutro. Bom, that's what people call a romantic place. Isso é o que as pessoas chamam de um lugar romântico. Somewhere, algum lugar, olha que palavra interessante, né? Tem some e tem where. Where sempre dá a ideia de lugar. Where é uma daquelas palavrinhas de pergunta, que quer dizer onde, ou seja, se tem where, você vai responder com o lugar. E somewhere é justamente algum lugar. Somewhere, e olha que legal, depois de somewhere vem o quê? Where. Algum lugar, onde. Somewhere, where, the prettiness. Mais uma palavra interessante para vocês anotarem. Quando a gente tem esse sufixo ness aqui, aqui, ó, a gente torna a palavra um substantivo, tá? Uma coisa. Pretty quer dizer lindo, bonito, né? E prettiness é a beleza, tá? Então, somewhere, where the prettiness will contain your primary violent instinct. Adoro, frase cheia de cognato, de amigos reais, que vão te ajudar a entender. Olha só. Algum lugar onde a beleza vai conter, então, contain é realmente conter, your primary violent instinct. O seu instinto violento primário. A real good honeymoon, spot. Então, um lugar, spot também é um lugar, tá? A real good honeymoon, spot. Ou seja, um lugar realmente bom para você passar a lua de mel. Would be like somewhere in New Jersey. Seria em algum lugar em New Jersey. Então, a Celine provou aí que ela acha que as pessoas escolhem os lugares românticos baseado na beleza deles. Pra quê? Pra não brigar, né? Porque você ficar olhando para a beleza vai conter o seu instinto violento nessas primeiras semanas de casamento. E é por isso que ela acha que talvez um outro lugar, um lugar mais neutro, né? Seria ok. Achei um texto interessante, né? Um diálogo interessante esse da Celine. Me identifiquei com ela, com essa questão de que a cidade pode fazer você se sentir oprimido pela beleza, pela história, enfim. Vamos ver agora o que é que o examinador quer da gente. Olha só. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme... Ah, olha que interessante. Agora a gente sabe que é um roteiro de um filme. Permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do... Olha só. Então, aqui a gente tem algumas informações, né? É um roteiro de um filme. Se eu tivesse feito a técnica de vir aqui antes, você saberia isso antes de ler o texto. É uma técnica que a gente gosta de aplicar aqui também, tá? O olhar dos personagens. Poxa, a gente viu que o texto mostra, na verdade, o olhar da Celine, né? Muito mais do que do Jesse. O Jesse teve uma fala que foi completar lá falando que era feio. Mas não era bem essa a ideia que ela estava colocando. E o que a gente precisa saber? Como é que a gente reconhece a avaliação da Celine sobre o lugar? O que é importante para ela? Como é que ela avalia o lugar? A partir do quê? A. Da beleza do próprio local. B. Da perspectiva do visitante. C. Do contexto histórico do local. Do tempo de permanência. E da finalidade da viagem do visitante. Poxa, eu falei para vocês que essa era uma questão difícil, não era? Eu acredito que ela seja porque todas as alternativas parecem, à primeira vista, sim, elas parecem plausíveis, não é? Tudo isso a gente viu no texto. Mas nem tudo isso reflete a ideia principal do texto, que geralmente é o que o examinador quer saber se você entendeu. Por quê? Ela falou da beleza do lugar várias vezes, né? Ela falou que a beleza pode te distrair, né? E conter esse instinto violento das pessoas, quer seja na lua de mel, enfim. Ela falou do contexto histórico do lugar também, né? Dizendo que a história faz você se sentir um pedacinho de nada ali no meio daquele lugar, enquanto que nos Estados Unidos você se sente fazendo história, você pode se sentir mais relevante. Ela falou do tempo de permanência do local? Ela chegou até a dizer, né? Que quando você está na lua de mel ali, o objetivo é você passar duas semanas sem brigar, então você escolhe um lugar bonito para você ficar olhando coisas ao invés de brigar. Finalidade da viagem do visitante? Mais uma vez, ela citou duas vezes a lua de mel como uma das finalidades. Mas ela não falou de viagem de turismo, ela não falou de morar na cidade, não é verdade? E aí sobrou a perspectiva do visitante, ela falou disso? Falou. E ela falou da perspectiva do visitante? Enquanto falava de todas as outras alternativas? Por quê? Quando ela fala da beleza do local, ela está dizendo em como que o viajante, a pessoa que está ali, percebe isso, não é? Poxa, é tanta beleza que eu vou conseguir conter o meu instinto violento. Ou seja, a perspectiva da pessoa. Ela não quer ir para o lugar porque é bonito, não é? Ela quer ir para o lugar para conseguir conter o instinto violento da pessoa. Ela também falou do contexto histórico sob a perspectiva da pessoa. Ela não quer ir para a Europa para se sentir bem e se sentir, nossa, como eu estou vendo a história. E ela nem quer ficar nos Estados Unidos porque não tem história nenhuma. Ela quer ficar nos Estados Unidos por quê? Porque ali ela se sente fazendo história. Ou seja, a perspectiva da pessoa. Quando ela vê tanta história na Europa, como é que ela se sente? Diminuída? Oprimida? Então é a perspectiva da pessoa mais uma vez. Tempo de permanência no local foi apenas um exemplo que ela deu. Então realmente isso não reflete a ideia do texto. E a finalidade da viagem também foi um exemplo dentro das outras questões que ela colocou sobre os lugares. E mesmo quando ela estava falando de lua de mel, também era a perspectiva do viajante, a perspectiva do visitante. Eu vou para lá para quê? Para não brigar, para conseguir ter uma lua de mel tranquila num lugar onde eu me distraia com as belezas. Então é uma questão que impõe um desafio para você, estudante. Por quê? Porque você vai ter que realmente perceber qual é a ideia central do texto. Ela fala de várias coisas, mas sempre da perspectiva do visitante. E a gente pode matar isso aqui logo no início do texto. Ela diz, Tanta beleza e história pode ser muito opressor. Ou seja, qual que é a nossa perspectiva enquanto visitante? A de estar oprimido. Ok? Então, essa questão pode nos confundir com tantas alternativas que à primeira vista parecem plausíveis. Mas, se você ficar fiel ali à ideia central do texto, você vai perceber que o que a gente tem que marcar é a B. Qual que é a perspectiva do visitante? A perspectiva de que eu estou sendo oprimido pela história, a perspectiva de que eu posso fazer história, a perspectiva de que eu posso conter o meu instinto violento na lua de mel enquanto eu estou vendo muitas belezas naturais. Beleza? Então, fica com essa ideia na cabeça. Eu vou ler o texto todo e vou achar qual é a ideia principal do texto. E aí sim, eu vou gabaritar. E aí sim, eu vou ler o texto.